Ah, a minha cabeça tá doendo, tá tudo girando, onde que eu tô? Eu viajei no tempo? Por que diabos eu tô aqui? E por que eu sinto esse vazio inexplicável? Parece um vazio que sempre me segue após o excesso de trabalho. Hã? Que que é isso? Há uma lâmina de tétano aqui? Isso é sangue nele? Não, peraí. Droga, eles realmente me cortaram? Meu rim, eles levaram meu rim! Ai, eu preciso chamar a polícia, eu preciso denunciar isso! Droga! É, meu povo, já começou muito estranha a obra, mas calma, vai ficar pior. E neste momento, o nosso protagonista começa a ter um remanescente de suas memórias. É, Dr. Lin, não era só pra você tirar o rim? A situação está ruim, os preços do rim caíram significativamente, eles nos disseram para levar tudo o que pudéssemos. Peraí, Dr. Lin, você quer dizer que você vai esvaziá-lo? Ué, isso é algum problema pra você? Caracoles, os caras pegaram tudo do protagonista, colega. Só que eu lhe pergunto, se ele esvaziou o Prota, como é que ele estava vivo? E pra piorar, o botão de descarte estava totalmente bugado. E na sua tela estava um desgrama de um jogo. Mas, como o Prota tinha perdido muito sangue, sua cabeça começou a girar loucamente. E do nada, ele começou a dizer, misericórdia, minha bisavó, eu posso ver minha bisavó? Ah, meu Deus, eu não quero morrer ainda. Só que aquela bisavó à sua frente, talvez não fosse a sua verdadeira bisavó. E já que ele não tinha mais nada a fazer, ele apenas clicou naquele aplicativo chamado Mundo do Desejo. Porém, mal ele sabia no que ele estava se metendo. Então, nos é feita uma pergunta, e eu espero que vocês respondam ela no comentário. Qual é o seu desejo proibido? Ao qual a morte não pode parar. Onde a barreira do desejo e a vida é imparável. Em outras palavras, qual é o seu maior desejo? Porém, no nosso caso, a gente está bem, né? Ao contrário do Prota, que simplesmente estava diante daquela situação com uma aura estranha ao seu redor. E na tela do seu celular, aparece uma notificação dizendo, Você escutará as bênçãos de Deus? E ele acabou clicando sim. Desejando viver, encontrar o seu rim e recuperar as suas forças. Porém, eu acho que ele desejou para a pessoa errada. E nesse instante, o Prota se vê num local totalmente novo. Ou mais especificamente, o Mundo do Desejo. Mas ele estava pensando que estava no jogo que ele tinha clicado antes. Primeiro, as boas notícias. Ele ainda estava vivo. Mas as más notícias, é que ele não tem nenhum órgão. Aí eu lhe pergunto como é que ele está em pé ainda, né? Mas vamos embora. E do nada, uma luz bate no seu olho. E pela silhueta, já estava achando que era o famoso Trunky Cão. E eu achei que ele já ia para outra e se cai. Mas na realidade, era o primo dele, que era o ônibus. É do ônibus, décima mulher. E olhando para as pernas dela, o Prota declara, Ui, ui, boa noite, bebê. Só que ele esqueceu de olhar a parte de cima. E ela parecia não muito feliz com esse comentário. Nisso, o Prota se corrige dizendo, Ah, tá bom, a parte de cima não presta. Então eu vou te chamar de menina da seda preta. Só que a mulher ficou ali, olhando para ele fixamente. E ele sem entender nada. E o Prota até questionou ela se ela estava querendo que ele tivesse algum dinheiro. Pô, o corpo dele em todo estava vazio. O que mais ele poderia perder? Será que a sua dignidade? Ou talvez ela tinha alguma forma de matar um homem que já estava morto. Mas não tem como matar algo que já está morto, né? Então ele estava de boa. E neste momento, aquela mulher de toda estranha ali, disse para o Prota entrar no ônibus. Nisso, o Prota declarou, Claro, claro, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Mas primeiro, você deve pedir com carinho. Por exemplo, diga assim, Jovem mestre, por favor, entre no ônibus. Tá, agora eu não estou entendendo mais nada. Eu acho que ele não perdeu só os órgãos internos dele. Acho que o cérebro dele também foi levado. E como parecia que ela não tinha ouvido, ele repetiu de novo. Diga-me para mim, Jovem mestre, por favor, entre no ônibus. Só que eu acho que ele esqueceu, né? Que ele estava com aquela roupa de paciente e quase deixou o passarinho dele voar. E a visão que a mulher ali experienciou não deve ter sido tão boa. Afinal, ela estava chorando sangue. E ela abriu tanto a sua boca que parecia que iria devorar o Prota literalmente. Mas vendo isso, nossa protagonista declarou, Hum, eu sou uma pessoa sem órgãos. Eu deveria ter medo disso? E do nada, meu colega. O cara tá muito louco. Simplesmente dá um tapa tão grande que a cabeça da mulher virou duas vezes ao contrário. E pela terceira vez ele declarou, Vamos, me diga. Jovem mestre, por favor, entre no ônibus. Nisso, aquela mulher declarou que tinha sido descuidado demais. Mas ainda o Prota estava lá. E aí, você vai dizer ou não? E com muito ódio ela fez. Mas fez. E o Prota era debochado, tá? Que até comentou. É, é desse jeito que eu gosto. E no momento em que ele passa pela porta do ônibus, as suas roupas se trocam. Até parecia um magnata. E foi neste momento em que as engrenagens do destino começaram a girar. Só que ao contrário da roupa do Prota, o ônibus internamente era muito ruim. Porém, o mais ruim dali parecia ser as pessoas. Nisso, o Prota encontra um banco para se sentar, onde tinha uma mulher ao lado. E se aproximando dela, ele já começou o seu papinho perguntando. Olá senhorita, qual será o nome dos nossos filhos? Caracoles, o cara não perdoa nem depois da morte, colega. O bicho é brabo. Entretanto, neste momento, aquela tiazinha que tinha recebido o Prota, começa a dizer. Bem-vindo ao mundo do desejo. Ouça o sussurro dos deuses. Os deuses dizem, o seu desafio começará agora. É mudando de cena, no mundo real, ao mesmo tempo, em uma fábrica abandonada. Um médico, que provavelmente era aquele senhor Lin, estava carregando os órgãos do protagonista. E chegando perto de uma Ferrari, uma mulher perguntou se ele tinha pegado tudo. E o senhor Lin declarou que ela não precisava se preocupar, pois ele tinha feito tudo certinho. E lambendo seus lábios, ela declarou, você fez muito bem. Entretanto, do nada, ela puxou uma pistola para a cabeça do doutor e disse, da próxima vez, não faça nada de errado, ok? E mais um foi de arrasta para a China, no povo, mais um. Nisso, aquela mulher lá, pega o coração do Prota e meio que começa a devorar ele. Ui, que nojo. E voltando para o ônibus, aquela mulher muito louca estava dizendo que o primeiro desafio chamava-se abandono. E a tarefa era simples, então eles deveriam vir com atenção. Em 10 minutos, eles passariam por uma ponte vermelha. E aquela ponte estava muito quebrada para apoiar todos eles. E se ela colapsasse, todos morrerão. Porém, se apenas uma pessoa saísse daquele ônibus, eles poderiam cruzar a ponte com segurança. Então, eles poderiam votar em quem deveria sair. Ou eles poderiam forçar alguém a sair. E somente quem concluir aquele desafio final, teria os seus desejos realizados. E como eles não tinham muito tempo, eles deveriam começar logo. Daí o Prota fez a mesma pergunta que eu. Como assim morrer? Ele já não está morto? E neste momento, uma mulher começou a declarar. Por favor, não me deixem sair. O meu filho ainda não nasceu e eu não posso morrer. E com essa declaração, foi o fogo no meio da palha. Um tinha câncer, o outro tinha um filho em cuidados intensivos. E daí começaram um monte de gente a declarar o do porquê não poderia descer do ônibus. E ouvindo aquilo, o Prota pensou. Droga, vocês têm razões tão difíceis. Em comparação, a minha razão para querer meus órgãos de volta não parece muito trivial. Porém, um véio começou a declarar que o tempo era limitado. Então eles deveriam votar logo. E do ponto de vista racional, o primeiro a ser eliminado deve ser o elo mais fraco. Então ele voltava naquela senhora grávida. E como alguém já tinha dado a iniciativa, ocorreu aquele efeito manada. E todos começaram a dizer que ela deveria morrer. E claro, diante disso a mulher entrou em desespero. Pois ela era uma mulher grávida e precisava cuidar do seu filho que ainda nem nasceu. E ela questionou se eles eram ainda realmente humanos. Porém, aquele velhote declarou que aquele era o desejo de todo mundo. E todos tinham desejo a realizar. E ela não deveria se fazer de vítima. Afinal, ela estava usando a sua gravidez para chantagear eles moralmente. Para alguém morrer no lugar dela. Aí meu filho, foi jogar fogo em gasolina. E o povo começou a estourar e começou a falar um monte de bosta. E mais e mais, a mulher foi se afundando em desespero. Pois não sabia o que fazer. E mesmo assim, ela pedia para que eles não a expulsassem do ônibus. E nesse instante, a porta do ônibus se abriu. E muitas pessoas estavam tentando empurrá-la para fora do ônibus. Nisso, aquela mulher muito louca ali começou a dizer. Se apressem logo. Pois a ponte está quase aqui. Só que olhando para o rosto dela. O prota notou que parecia que ela tinha atingido seu objetivo. E poderia ser outra coisa que ela estava procurando. Enquanto isso, a mulher estava quase caindo no ônibus. Pedindo para o misericórdia colocar lá dentro do busão. E as pessoas apenas riam da cara dela. Porém, o nosso prota segurou. E então declarou. Você não tinha dito que era uma votação? Pois eu ainda não votei. Mas todos estavam contra o prota. Dizendo que todo mundo já tinha declarado. Que aquela mulher deveria sair do ônibus. Entretanto, o prota declarou. Que a lógica dele foi falha desde o início. Pois a perna de seda preta ali. Disse que alguém tinha que sair. Mas ela nunca tinha dito que deveria ser um deles. E ouvindo isso. Ela ficou chocada. E começou a dizer. Vamos, temos menos de um minuto antes da ponte. Se você não a jogar fora, todos morrerão. E vendo a reação dela. O prota notou que estava certo. E até aquele velhote estava concordando com ele. Nisso, o prota falou para ele tomar cuidado com o que ele fala. Afinal, tudo o que ele iria dizer. Iria influenciar todos ali. E já que ele era meio que o líder dali. Ele deveria prezar pelo bem de todos. E já que ela não estava na equipe. Ela deveria ser jogada fora. Com isso, eles fazem as votações novamente. E no fim. A escolhida para ser jogada fora. Foi ninguém que é perna de seda preta. Meu Deus, que nome bosta que o protagonista deu para ela. Eu só estou chamando esse daí porque ela não tem nome. Eu nem sei o nome do prota até agora. Preciso entender o nível. Que essa obra está totalmente oculta para nós. Nós só estou indo seguir na onda. Com isso, eles pediram encarecidamente para ela sair do ônibus. Porém, ela declarou que eles não poderiam forçar ela a sair. Contudo, o prota começou a dizer. Quando eu entrei no ônibus, eu te dei um tapa e você nem revidou. Então, se eu não estiver enganado. Devido a alguma regra. Você não pode prejudicar os passageiros. Certo? Rapaz, o moleque é ser pensante, filho. Eu achei que ele está com cérebro ainda, né? Mas foi a única coisa que sobrou até agora também. Pois ali no comecinho, ele quase deixou o passarinho dele voar. E nesse instante, a mulher avança em direção ao prota. Dizendo que ele era um insolente. Mas o prota simplesmente parou ela com um tapa de novo, dizendo. Como alguém como você pode estar no mesmo ônibus como eu? Rala daqui, minha filha. Com isso, eles conseguiram passar pela ponte. E umas letras estranhas começaram a aparecer no vidro, dizendo. Próxima parada. A noite é ser choroso. E assim, os passageiros começaram a conversar uns com os outros. Percebendo que provavelmente eles tinham passado de fase. Mas do nada, uma aura começou a circundar o prota. E um símbolo estranho apareceu. Com uma voz igualmente estranha, dizendo. Jovem, você entrou no ônibus. Por isso, você vai ganhar um bônus. E o que o prota havia recebido, era um bilhete do espírito do mal. E com aquilo, ele ganharia o poder dos espíritos maus. E aparentemente, era algum tipo de item de invocação. Só que para alguém que não tinha nada na vida. Ele obviamente iria guardar, pois ele merecia isso, certo? Porém, nesse instante, o ônibus parou. O que deixou todos chocados. E o prota se perguntou se o próximo jogo estava prestes a começar. E à frente do ônibus, estava um grande prédio. O prota, óbvio, foi o primeiro a sair. Mas quando os outros começaram a sair. Aquela mulher grávida, acabou encontrando um item estranho. E no mesmo tempo, no mundo real. Uma mulher estava à frente de um espelho quebrado, dizendo. Por que que isso está acontecendo? Não, não, essa não sou eu. Ah, eu poderia voltar à minha forma original. É tudo culpa dele. Eu quero ele morto. Eu quero ele morto. E voltando para o mundo do desejo. A mulher grávida, se assustou com aquela boneca à sua frente. Pô, eu também ficaria assustada. Eu tenho medo de boneca, que você não está ligado. E o medo era tanto, que a boneca, coitadinha, tomou até uma bicuda. Nisso, o prota declarou que eles eram muito medrosos, por ter medo de uma boneca. E após todos saírem do ônibus. Eles começaram a se perguntar o que eles iriam fazer. Já que o ônibus estava indo embora. E outra, era incerto se eles poderiam viver. E o local que eles haviam chegado, era chamada de casa de idosos. De sangue manchado. É, se alguém não fosse morrer antes. Agora, com certeza, ia de raça. Só pelo nome já dá para assustar. E como da outra vez. Provavelmente dessa vez, haveria algum tipo de instrutor. Para mostrar qual seria o objetivo desta fase. E uma mulher apareceu dizendo. Então, vocês são os voluntários desse momento? Eu sou a diretora daqui. Então me siga. E entrando naquele tipo de lar dos idosos. A mulher declarou que eles tinham chegado na hora certa. Pois aqueles velhotes estavam com fome. E do nada, a mulher se aproximou do prota o abraçando. E o prota falou que ela precisava manter a calma. Não precisava ter tanto medo assim. Porém, vamos voltar para a explicação da mulher. Ela declarou que cada um deles era responsável por três quartos. E em cada uma das portas dos quartos. Havia instruções deixadas pelas crianças. Que cuidavam delas anteriormente. Então, eles deveriam seguir aquelas instruções cuidadosamente. E caso eles quebrassem as regras. Eles iriam enfrentar as consequências. E assim, ela faz um tour pelo local. Mostrando um monte de coisa. Eu vou pular isso aqui. E assim, eles chegam no salão principal. E do nada, ela joga vários papéis para cima. Dizendo que aquela seria a tarefa deles do dia de hoje. Pois eles não poderiam esperar mais. Ah, e ela deixou um último conselho. Que depois de escurecer. Eles deveriam ficar em seus quartos. E não sair. E também, não era recomendado dormir profundamente durante a noite. E o prota, foi até o quarto que ele deveria cuidar. Que era o 203. E a sua tarefa era entregar o alimento aos idosos. Só que ele estava reclamando que a diretora não tinha mencionado nada sobre os salários. E na porta, só estavam algumas instruções dizendo. Mudo, irritável, sujo, totalmente cozido. Nossa, que instrução. Oh, precisamente cirúrgica, meu colega. E pra acabar, como é que o prota recebeu alguma coisa sem declarar um trabalho voluntário? E já que ele tinha que entregar comida para os idosos, ele tinha que ir para a cozinha primeiro. E enquanto descia as escadas, já que ela estava no primeiro andar, ele parecia estar sendo observado. Só que, enquanto andava pelo corredor, uma aura maligna emanava dele. E vendo aquilo na sua frente, o prota notou que, se ele não tivesse cuidado, aquilo poderia ser uma ameaça à sua vida. E as tarefas pareciam ser quase iguais, pois já haviam muitas pessoas na cozinha. E o prota não era muito bom em elaborar pratos bonitos, ele apenas ia fazer um bife pro velho. Enquanto isso, um gordinho estava conversando com aquele velho de antes, dizendo que ele tinha visto um sangue saindo pela porta do quarto 101. E o velhote lá disse que a tarefa dele também era limpar o quarto, e parecia que naquele quarto alguém tinha sido comido. Só que o velho nem ligou, ele só pediu um pouco de carne com pimentão. Enquanto isso, o prota só estava observando a conversa deles, e o velhote continuou dizendo. Esta não é a minha primeira vez no mundo do desejo, mas cada desafio é diferente, por isso não sei como evitar os perigos. No entanto, eu posso lhe avisar. Enquanto isso, o prota estava fazendo o bife, muchachos, o bife. Qualquer que seja o seu desejo, se você chegar até o fim, aconselho você a não tentar ressuscitar dos mortos. E quando perguntaram para ele por que não poderia fazer isso, ele respondeu que os mortos não podem voltar à vida. Afinal, como você pode ter certeza de que a pessoa ressuscitada dessa forma ainda é a mesma pessoa? E um carinha perguntou se ele estava insinuando que quem ressuscitasse se tornaria um fantasma. Porém, o velhote disse que não sabia, mas com certeza não seria humano. Ele também entendia que só entrava no mundo dos desejos quem estava perto da morte, ou tinha desejos extremos. E era óbvio que isso era difícil para eles acreditarem, mas ele os aconselhava. Quando você é consumido pelo desejo, a morte é na verdade uma libertação. E voltando para o quarto 203, o Prota bate na porta, mas acaba que ninguém responde. Bom, o que ele queria esperar né, já estava escrito na porta que o velho era mudo. Ele então abriu a porta calmamente, e quando ele viu o velho, ele estava totalmente acabado. Porém, o Prota não ligou e apenas colocou seu prato de comida em cima da mesa. Nisso, o velhote rapidamente avançou para o prato comendo incessantemente. E vendo aquilo, o Prota comentou que a tarefa dele parecia bastante simples, e realmente teve alguma sorte. Porém, do nada ele foi atacado por aquele velhote. E ele foi atingido bem na barriga, e começou a dizer, se ele não gostava da comida era só dizer. Não precisava ficar comendo a barriga dos outros, ou tentar agarrar o coração de uma pessoa. E o senhor ali até tentou encontrar algum órgão dentro do Prota, mas não tinha nada. O que obviamente o surpreendeu. E em seus pensamentos, ele questionava se o Prota realmente era um humano. E vendo isso, o Prota declarou. Você deve estar me zoando né velho. Quem imaginaria que mesmo depois da morte, você estaria brincando. Seja vivo ou morto. Parece que sempre tem alguém que quer um pedaço de mim. Você por acaso acha que eu sou um boneco de Lego? E tá afim de brincar com as partes do meu corpo? E além disso, por que você é tão exigente com a comida? Você não come o que te dão? Por que você não me responde? Por que não implora misericórdia? E o monstro até tenta dizer alguma coisa, mas que nem tinha dito na porta. Ele era mudo. E com um sorriso, o Prota declara. Ah querido, não entendo você. Entretanto, nesse instante, aquela mulher grávida abre a porta bem no momento errado. E a visão que estava na sua frente era totalmente aterrorizante. E óbvio, vendo aquilo, ela acabou desmaiando. No entanto, o Prota nem ligou pra isso e continuou dizendo para o velhote. Hum, se não fosse pela tarefa que estão me pedindo, eu realmente esmagaria sua cabeça. Ou melhor, eu acho que eu vou te matar. Só que aquela habilidade que ele tinha usado com o talismã da invocação simplesmente acabou. E ele ficou extremamente revoltado, pois durou apenas 3 minutos. Bom, isso não era um problema. Ele iria invocar novamente. Só que não, né? Porque tem um intervalo de 3 horas pra utilizar de novo. Pô, também faz sentido, né? Invocar um espírito forte daquele jeito que ele estava ali, deitando todo mundo na paulada, não era muito normal, né? Nisso, a atitude dele com o velho mudou da água pro vinho. Ele até começou a fazer carinho, dizendo que era tudo mal entendido, que foi tudo loucura da cabeça dele. E o velhote, que ainda estava com medo do Prota, apenas concordou com tudo aquilo. É um tempinho depois, aquela mulher grávida se levantou. Só que eu acho que o Prota não tem senso de distância. E ele se aproximou dela, dizendo... Oh, você acordou. E pra acabar, ele começou a empurrar ela pra dentro do quarto, como se fosse fazer alguma coisa com ela. E pra piorar, ele começou a dizer... Calha a boca, não tenha medo. Na verdade, estou cuidando de uma tarefa bem chata. E saber demais não é bom pra você. Saiba que eu sou um bom cara. Então, por favor, mantenha em segredo. Pô, desse jeito com que ela tinha visto antes, a única coisa que ela pôde falar é que ela não iria contar pra ninguém. Nisso, o Prota perguntou se ela precisava de algo dele. Então, ela agarrou os pés do Prota e começou a dizer que ele precisava ajudá-la. Pois ela iria fazer qualquer coisa que ele perguntasse. E olhando pra ela, o Prota lembrou que aquele local era perigoso. E como seu bilhete estava em Coldal, ele precisava ter cuidado. Com isso, ele declarou que ele estava disposto a ajudar. Mas ele não poderia garantir que iria fazer a tarefa. Pois ele não queria arriscar a sua vida. Então, a mulher começou a contar que sua tarefa era ajudar uma mulher a tomar banho. Mas... E assim temos um time skip de uma hora. E no meio do corredor, várias pessoas estavam reclamando. Uma dizendo que uma mulher louca disse que sua limpeza não foi completa. E de repente mordeu a sua orelha. E o outro tinha uma tarefa de massagear as costas de um velho. Mas as costas do velho estavam simplesmente podres. Resumindo, era tarefa praticamente impossível. E nesse instante, aquele velhote lá do início apareceu. E aparentemente, a tarefa dele também não foi nem um pouco fácil. Pois ele acabou perdendo uma das suas pernas. Ele declarou que foi mordido, mas graças a Deus não estava morto. Só que nesse instante, a diretora chegou gritando. O que vocês estão fazendo? Suas tarefas estão feitas? E olhando para ela, o povo achou meio estranho, né? Porque ele tinha muito sangue nela. E baseando na situação em que eles estavam, eles presumiram que ela tinha comido alguém. E outra, a tarefa que ela tinha dado para eles era praticamente impossível. Mas a diretora declarou que não importava se eles não poderiam terminar as tarefas. E mesmo que eles sejam inúteis, agora eles são voluntários. E os velhotes gostaram deles. E pela frase dela, todo mundo já falou que ela com certeza não era humana. Só que ela rapidamente mudou de assunto, apontando para aquela mulher e o Prota lá no fundo. Perguntando se eles estavam se escondendo, pois não queria aparecer ali. Porém, o Prota declarou. Não, minha querida diretora. Estamos aqui para te ver. É que na realidade, ficamos impressionados com a sua beleza. E não podemos nos mover por causa disso. Mas já que a senhora está pedindo com tanto carinho, eu vou me aproximar. Mas a diretora comentou que não era para ele falar baboseiras. Ela só estava ali para relembrar a todos. Que caso as tarefas não fossem concluídas. E houvessem reclamações. Ela teria de seguir as regras. E como faltava duas horas para o anoitecer. Quem não tinha terminado as tarefas, deveria se apressar. Pois os velhotes não gostavam de esperar. Só que ela se aproximou do Prota bem de perto e disse. A propósito, hoje à noite eu irei ver você. Mas rapaz, o Prota está bagaçando, filho. Nem perde tempo. Dessa vez, nem ele que foi o atacante, hein. Só que o Prota já estava veaco, né. Pois ele não queria virar algum tipo de escravo para eles. E eles estavam se perguntando se ela tinha visto alguma coisa daquele espírito que ele estava usando antes. Com isso, a diretora simplesmente foi embora. Deixando todos ali no corredor. Porém, como parecia que a diretora era próxima do Prota. Eles já estavam se perguntando se a tarefa dele era mais fácil do que a dos outros. E perguntou para eles se ele tinha alguma dica para eles. E quem estava por trás disso não era ninguém menos que aquele velhote. E o Prota notou que ele era muito bom em chantagem moral. Assim como da última vez. Mudando totalmente o foco da situação para apenas uma pessoa. E do nada o Prota gritou. Calem a boca a todos vocês. Eu odeio chantagem moral. Nisso, ele pega a mão da mulher grávida e declara que eles deveriam ir embora daí. Afinal, nenhum deles tinha alguma pista de como completar as missões. Porém, o velhote era bom de lábia e começou a declarar. Olha, não tenho nenhuma pista agora. Mas você quer saber sobre o mundo do desejo, certo? E claro, o Prota ficou atento com isso. Então, o velhote começou a dizer. Eu estou disposto a contar a minha última experiência no mundo do desejo. Em troca de pistas. E essa informação com certeza te ajudará a alcançar os seus desejos. Afinal, foi esse jogo que revelou a verdade do mundo do desejo para mim. E assim nós somos transportados para algum tipo de memória do velhote. Onde alguém estava apanhando por vários garotos. Um dos homens declarou que aquilo era apenas um lembrete daquela vez. Caso ele não pagasse o dinheiro. E da próxima vez, as pernas dele não iriam ficar com ele. E como nós estamos contando a história do velhote. Primeiro nós temos que chamar ele pelo nome, né? E o seu nome é Liu Changyu. E ele acabou naquele estado ali. Porque ele ficou viciado em jogos. E acabou profundamente em dívidas com os aguardos de empréstimo. E por causa disso, muitas das vezes ele é espancado até a morte por cobradores de dívidas. Só que um dia aquilo apareceu. E mais tarde, ele entrou no mundo dos desejos e completou um desafio. E naquela época, o seu desejo era dinheiro. E ele precisava de um milhão. E depois de ele voltar ao mundo real, o seu desejo se realizou. Só que o seu pai, acidentalmente, caiu de um lugar alto. Num canteiro de obras onde trabalhava. E acabou em um estado vegetativo. E foi aí que ele recebeu uma compensação de exatamente um milhão. E o seu desejo foi realmente realizado. Porém, o preço foi o seu pai. E até agora, ele estava no hospital. E por causa do maldito desejo dele, ele acabou em estado vegetativo. Bom, e com base nessas informações, a gente já pode presumir, né? Parecia que a forma de realizar os desejos não iria sair do além. Mas iria acontecer de forma razoável. E como o desejo do Próter é recuperar os seus órgãos? E se ele conseguisse esse desejo, pode ser que os seus órgãos que ele precisava já estariam deteriorados. Ou talvez poderia desencadear algum tipo de evento onde os órgãos são recuperados da pessoa que recebeu seu transplante. Então, no fim, quando ele for realizar o seu desejo, ele precisava evitar o máximo possível esses más resultados. Por isso, o Felhote estava pedindo para ele ajudá-lo. Pois, cada um deles era responsável por três quartos. E só agora, no primeiro, ele já perdeu uma perna. Por isso, ele implorava por alguma ajuda. Porém, como que o Próter ia ajudar? Pois a única coisa que ele fez foi bater no Felhote com a ajuda daquele talismã. E se ele não tivesse aquilo, provavelmente ele morreria. Nisso, o Próter declara que realmente conseguiu encontrar um mecanismo dentro do jogo. Só que ele não sabia como ativá-lo. Por isso, a única coisa que ele poderia fazer é desejar boa sorte a todos. Mas isso não era bem a realidade. Ele só precisava fazer algumas perguntas para aquele Velhote. Vai que ele tem alguma pista. E falando nele, ele estava totalmente com medo lá no canto do quarto. E a mulher grávida questionou o Próter porque ele não tinha ajudado as pessoas anteriormente. Mas o Próter respondeu. O que você está falando? Agora mesmo, eles te deixaram claramente para trás na estrada. E agora você está falando sobre eles? Mas a mulher começou a dizer. Se realmente tivesse sido necessário abandonar alguém naquele momento. Talvez eu teria feito a mesma escolha que eles fizeram. Afinal, eu também tenho desejos que tenho que realizar. O meu marido era um bombeiro. Não há muito tempo, ele perdeu a vida em uma operação de resgate. Só que o nosso filho teve uma produção poméstica mal formada. E como só tínhamos essa criança. Embora o médico dissesse que ela estaria deformada e não iria sobreviver. Eu farei de tudo que puder para manter este bebê. Então, quando completar o meu desafio, tudo vai melhorar, certo? E o Próter respondeu que sim, iria melhorar. E em sua mente, ele refletiu que aquela criança acabou sendo descendente de um herói. Mas deixando isso de lado, ele chamou o velhote para se aproximar. Pois ele tinha algo a perguntar. Daí, ele fez uma pergunta estranha que eu realmente não entendi o que ele quis dizer. Não sei se foi minha tradução, mas ele disse bem assim. Liniência para quem confessa, mas severidade para quem resiste. Entende? Por que diabos você me desenterrou agora mesmo? Diga-me. Tá vendo? Não entendi nada o que ele está dizendo. Mas vamos ver o que vai acontecer. E pelo que ele lembrava, a diretora disse que a mensagem deixada fora da porta foi deixada pelos filhos dos velhos. Porém, pelo que o velhote estava escrevendo ali, ele não gostava de comer carne bem passada. Ao contrário do que estava escrito na porta. Resumindo, o que estava escrito na porta era nada mais nada menos do que uma armadilha. E a mulher grávida perguntou ao Próter se ele tinha entendido alguma coisa. E ele declarou que tinha analisado, mas não tinha certeza se estava correto. E a mulher apenas declarou que confiava no Próter. E pela consideração da ajuda dele, ela iria testar as pistas por ele. Afinal, se não fosse pelo Próter, ela já estaria morta há muito tempo. Então, o Próter declarou para ela que as informações na porta eram totalmente erradas. Nisso, a mulher simplesmente foi embora. E o Próter começou a refletir em sua mente. Se as palavras de Liu Shang-Yu são todas verdadeiras. Então, através deste método. Mesmo que seus filhos sobrevivam. Seu filho realmente será saudável? Ah, deixa isso para lá. Eu preciso pensar o que eu vou fazer hoje à noite. Embora a diretora seja realmente impressionante. Ela parece não ser humana. Na verdade, os humanos não podem. Ou pelo menos não devem. Ah, eu não sei. Minha cabeça está doendo. E assim, duas horas depois. A missão finalmente tinha chegado ao fim. E eles estavam se perguntando se a Yun-Li. Que eu não tinha visto esse nome até agora. Que é a mulher grávida. Tinha completado a missão. Só que, no fim. Quem acabou abrindo a porta não foi a mulher grávida. Mas sim a diretora. Tanto que até aquele velhote que estava só o pó da rabiola. Até se ajoelhou diante dela. E o Proto até se perguntou se deveria fingir de morto. Para ela não pegar ele. No entanto, ela começou a declarar. Por que você está parado aí? Venha. Vamos fazer uma viagem com a sua nona. Para quem não sabe o que é nona. É mais ou menos como se fosse irmão mais velho. Entendeu? Mais ou menos isso. Só que nona é um jeito mais bonito de dizer. É mais ou menos isso. É uma irmã mais velha. É uma mulher que você presta respeito. Alguma coisa assim. Só que o Proto não estava muito confiante de ir com ela não. Afinal, o bilhete estava em coldal ainda. E a diretora era claramente mais forte do que o velhote. Resumindo. Levando em conta tudo que está acontecendo agora. Ele estava lascado. Porém, para manter a sua inocência. Ele tinha que dar algum jeito de enganá-la. E então ele começou a declarar. Oh, diretora. Na verdade, eu queria estar muito com você. Mas... Eu... Na verdade, eu sou um homem sem motor. Meu motor V12 foi levado por pessoas más. Na verdade, os dois motores. Ambos os motores desapareceram. As pessoas más fizeram isso para que eu não possa mais amar. Fizeram isso para que eu não posso mais amar. E a diretora se aproximou dele. Perguntando se aquilo no peito dele era um zíper. Caracoles, um zíper? A do Proto até perguntou se aquilo era um zíper na família dela. Porém, a diretora cagou para isso. E disse que os voluntários responsáveis pelo 401 e o velhote haviam indo embora. Então, ele deveria encontrá-los e depois ir dormir. Porém, o Proto ainda insistiu perguntando se ele realmente deveria ir. Afinal, ela tinha dito antes que eles precisavam se encontrar depois que escurecesse. Então, ela não queria. Porém, a diretora perguntou. O que você está falando, meu jovem? Só que o Proto rapidamente se diretou dizendo. Ah não, eu vou encontrar esses jovens rapidamente, minha querida. E a diretora declarou que se ele os encontrar, ela não deixaria ele trabalhar por nada. Afinal, a recompensa não era importante. O principal era ajudar a diretora a compartilhar as suas preocupações. Resumindo, se ele ajudasse a diretora, ele ia ficar sem trampo para fazer. E pelo que o Proto lembrava, o responsável pelo quarto 401 era aquela menina que ele encontrou e sentou do lado no ônibus. E falando nisso, ele não tinha visto ela com aquele tanto de pessoas naquela hora. Então, ele não sabia se a diretora queria que ela encontrasse a menina ou ajudasse a recolher os cadáveres que sobrou. Porém, não ia adiantar nada ele ficar pensando nisso, ele apenas avançou em frente. Só que estranhamente as escadas começaram a girar e ele começou a ficar tonto. Só que estranhamente os seus passos estavam muito altos. E não fazia sentido, já que ele estava usando sapato esportivo. Estava mais para um barulho de salto alto. E nesse instante, ele ouve alguns barulhos de passos se aproximando dele. E então ele ouve uma voz. Olha, eu finalmente encontrei você. E ouvindo isso, o Proto se perguntou se aquilo era um fantasma. Mas não havia necessidade de ter medo. Afinal, o Proto não tinha órgãos. Porém, era necessário encontrar alguma maneira de escapar daquilo. Daí ele começou a cantar de desespero e começou a correr a escada rapidamente. Só que aquela mulher ou aquele fantasma ainda estava o seguindo. Só que o fantasma pedia para o Proto esperar. E então, ela colocou sua mão bem no ombro dele. O que obviamente gelou o Proto dos pés e a cabeça. E ele começou a questionar em sua mente. Você está achando que eu sou seu cavalinho para tentar subir em cima de mim? Não, não. Eu não vou esperar a morte. Eu só posso tirar meu grande tesouro para assistá-la. Daí do nada, ele começou a falar uns negócios muito loucos. E é que eu não sei nem o que ele está dizendo aqui. E falou que iria lançar um feitiço. Só que eu acho que ele não iria conseguir fazer isso não. Pois o fantasma estava segurando a mão dele. Então o fantasma se aproximou dele perguntando. O que você acabou de dizer? Você por acaso queria me exorcizar? Mas o Proto respondeu não, não, não é isso não. Só que na primeira brecha o Proto já meteu o pé dali. E finalmente ele tinha conseguido terminar de subir as escadas. E aquele frio que ele estava sentindo simplesmente sumiu. Só que olhando para trás, ele viu que uma mão estava voltando para trás. E ele se perguntou se aquele fantasma estava quebrado. Pois quando ele estava subindo ao terceiro andar, havia apenas passos. E à medida que ele se aproximava do quarto andar, havia uma língua e uma mão extra. E parecia que seu corpo estava espalhado por todo o prédio. Ou melhor, em toda a escada. E talvez ela estava pedindo para ele esperar para ela terminar de montar o seu corpo. E se caso isso acontecesse, ele nem queria saber o resultado. E ele até comentou dizendo. Ufa, isso me assustou. Até meu coração estava batendo forte. Ah, é mesmo, eu não tenho um. E chegando no quarto andar, o Proto notou que não tinha nenhum sangue. E parecia que a situação ali era muito melhor do que no segundo andar. Nisso, ele chegou em frente à porta do quarto 401. E as instruções ali eram bem estranhas. No papel estava escrito que seu pai tinha uma demência. E gostava de brincar de esconde-esconde com as pessoas. Sempre se escondendo atrás das cortinas. E uma vez que alguém brinca com ele, ele nunca se cansa disso. Por isso é perigoso brincar de esconde-esconde com ele. Então, você deveria apenas ignorá-lo. E o Pato se perguntou. Ué, como assim esconde-esconde seria perigoso? E se ele seguisse as pistas que ele tinha encontrado, ele deveria acreditar naquilo. Só que inversamente. Então, provavelmente a solução para passar no quarto 401 era brincar de esconde-esconde com os idosos. Nisso, ele abriu a porta do quarto, perguntando se alguém estava lá. Só que dentro do quarto não tinha ninguém. E outra, também não tinha cortinas, como estava descrito na porta. Então, como eles iriam brincar de esconde-esconde? Só que no fim do corredor, um barulho começou a ser feito. E na verdade, era de uma pessoa correndo. E era aquela garota que ele tinha encontrado no ônibus pedindo ajuda por ele. E o Prato questionou do que estava acontecendo e não ditava o velhote que ela deveria ser responsável. E a garota respondeu que o velhote que ela estava cuidando insistia em brincar de esconde-esconde com ela. Porém, o aviso da porta dizia para ela não brincar com ele. E o Prato ficou surpreso com isso, pois o certo deveria brincar com o velhote, não? Ou será possível que as pistas que ele analisou estavam erradas? E se fosse isso, então a mulher grávida talvez já estivesse morta. E algumas horas atrás, a garota ali estava brincando com o velhote. E ela acabou encontrando e realmente estava por detrás da cortina. E como ela tinha o encontrado, o velhote pediu para eles brincarem de novo. Porém, na segunda vez que ela o encontrou, ele ainda estava escondido na mesma cortina de antes. E na realidade, tinha dois deles. E quando ele encontrou pela terceira vez, tinha mais um. Resumindo, toda vez que ela ganhava, mais uma pessoa aparecia. Só que tinha tantos atrás da cortina, que eu acho que a cortina nem cabia mais na janela. E do nada, a garota se jogou no braço dos protas, dizendo que o prota provavelmente gostava dela, né? Então eles seriam namorados. E como agora eles eram namorados, ele não poderia ignorá-la. Porém, o prota respondeu que não estava ali para salvar uma bela donzela. E sim, completar a missão que o diretor havia lhe passado. Mas do nada, a garota empurrou, dizendo... Você é meu namorado, então tem que me proteger da morte. Nisso, a garota foi embora, dizendo que não queria prejudicar o prota. Mas não queria morrer. E o prota só poderia ter dó dela. Afinal, até uma mulher grávida tinha mais coragem que ela para correr riscos. E na realidade, isso era até que bom. Pois aquela garota lá, iria só atrapalhar ele. Por isso, estava na hora de começar a brincar. E abrindo as cortinas, o prota vê vários homens. Ou na verdade, hipopótamos de terno. E todos declararam ao mesmo tempo que o prota os tinha encontrado. E já que isso tinha acontecido, eles poderiam começar a brincar de novo. Porém, o prota respondeu que nunca tinha concordado em brincar novamente. E no momento em que ele disse isso, os hipopótamos avançaram dizendo... Então, está na hora de acabar com a brincadeira. Por isso, eu serei o pegador dessa vez. E é isso, meu povo. Terminamos aqui essa obra que tem quase nada de capítulo. Eu trouxe porque eu achei ela de veras interessante. Para quem quiser que tenha uma parte 2, quando chegar mais capítulo. Que eu acho que vai demorar para chegar. Porque eu já traduzi quase tudo. Pede aí, vamos colocar aí. O seu maior desejo. Eles comentam, meu maior desejo é. Aí você coloca na frente, beleza? Aí, para eu saber que vocês querem a parte 2. Então, é nóis. Vai lá, logo, outro vídeo aqui. Vai lá, vai lá. Contudo, o prota não queria brincar não. E rapidamente ativou o seu espírito maligno. E ele estava atrás, é de porradaria, meu povo. Enquanto os hipopótamos gritavam. Eu encontrei você. O prota já respondeu. Eu encontrei a tua mãe. E após isso, ele já deletou um dos hipopótamos. E óbvio, tinha muito deles ainda. Entretanto, o prota estava acabando com todos eles. Porém, de repente, ele foi atacado por trás. E uma mão atravessou o seu peito. Só que não ia mudar muita coisa, né? Afinal, ele não tem órgãos. E ele está teoricamente morto. E ele até perguntou para os hipopótamos. Se eles realmente estavam brincando de pega-pega. E diante daquilo, o prota estava muito nervoso. Pois ele odiava ser escavado. E para quem não entendeu, é porque ele simplesmente foi literalmente escavado. Tirado todos os órgãos dele para fora. E por essa razão, a única coisa que eles mereciam é a morte. E um tempo depois, o prota matou todos os hipopótamos ali. E na realidade, nem foi tanto tempo. Foi apenas 3 minutos. Porque sua habilidade de espírito maligno acabou se encerrando. E tipo assim, 3 minutos eu achei que era bom, né? Afinal, o prota conseguiu matar todos eles. Só que se ele enfrentasse alguém mais forte, provavelmente o espírito maligno acabaria se encerrando antes de ele vencer o inimigo. Porém, o bagulho começou a ficar feio. Porque os hipopótamos começou a se regenerar. E não só isso, o seu número acabou duplicando. E vendo aquilo, o prota declarou que só poderia ser brincadeira, não é possível. E ele já estava pedindo a Rego, dizendo que a noite do luar estava muito linda. Então eles deveriam aproveitar e não lutar entre si. E falando em lua, daí o prota se lembrou. Porque esse hipopótamo ficou maluco depois que a lua apareceu. E foi aí que o prota lembrou das palavras da diretora. Depois de escurecer, fique e não saia do seu quarto. E à noite, é melhor não dormir muito bem. Bom, o prota é que nem criança, né? Fez totalmente ao contrário do que ela havia feito. E está presenciando agora na pele. E talvez o perigo não estivesse escondido na noite em si. Mas talvez naquela lua vermelha ali. Porque, tipo assim, não faz sentido. Aquele quarto que ele está, não tem cortina. E mesmo que ele seguisse o conselho da diretora. E ficar escondida nos quartos. Quando escurecesse, os velhotes hipopótamas ali ficariam loucos. E atacariam quando iluminados por essa lua de sangue. Então se a gente pensar só um cadinho. A diretora lá, simplesmente não se importavam com eles. Na realidade, ela apenas estava usando eles como comida para aqueles monstros. Daí o prota mandou um ditado aqui. Que deve ser alguma coisa lá da terra dele. Que eu não sei o que que é. Ele falou, o sapo amaldiçoador continua tocando sua barriga. Eu entendi mais ou menos igual aquele ditado. Que o sapo nem percebe quando está morrendo. Ou quando está na água quente. Eu acho que era alguma coisa assim, não era? Se for isso, vocês comentem aí. Ou se não for isso. Eu entendi mais ou menos assim. Comenta aí para eu saber se é isso. Pelo menos eu entendi assim, né? E neste momento, o prota simplesmente saltou por cima de todos eles. Então, ele pegou a cortina e fechou ela. Afinal, os hipopótanos estavam sendo influenciados pela lua, né? E fazendo isso, eles simplesmente sumiram. Na verdade, eles derreteram. E do nada, um vestígio de um velhote apareceu. E suas últimas palavras foram. Vamos brincar de esconde-esconde? Mas o nosso prota já esperava isso. E se aproximou dele. Dizendo que estava muito tarde. Então, eles poderiam brincar de novo no outro dia. E o velhote declarou que ele não poderia mentir para ele. Então, tipo assim, o velhote não ia de arrasta, eu acho. Porque ele estava desaparecendo, né? Eu achei que ele estava indo de belaléu. De qualquer forma, depois que o prota deu essa desculpa aí, ele simplesmente meteu o pé. Ah, e ele rapidamente colocou a cortina no quarto do velhote. E um tempo depois, o prota simplesmente estava parado. Ele conseguiu resolver o problema daquele velhote que ficava se escondendo ali, né? Só que o que acontece? A lua de sangue ainda estava no céu. E por causa dela, eles poderiam encontrar outros perigos se ele se mover agora. Ah, e se ele tivesse pelo menos o seu ingresso do espírito maligno, ele pelo menos poderia usar, né? Só que não, faltava três horas para o coldão acabar. Então, no fim, a única coisa que ele poderia fazer é esperar. E um pouquinho após isso, uma mulher simplesmente aparece. Ah, e ela era a suposta namorada do prota, que simplesmente empurrou ele para o homem hipopótamo. E ela estava gritando por ajuda, dizendo que o prota deveria salvá-la, afinal eles eram namoradas. Entretanto, neste momento, uma mão simplesmente segurou a cabeça dela. E após isso, ela começou a ser arrastada para debaixo das escadas. E três horas depois, o prota rapidamente desceu as escadas. Contudo, no meio do caminho, ele encontrou algo um pouco desagradável. E aquilo na sua frente eram os restos mortais da irmã Seda Branca. E ele estava até agradecendo a Buda, dizendo a Mitabá, ainda bem que eu não segui ela. E pelas experiências que ele teve, ele só poderia contar com sua própria sorte. E finalmente, o prota conseguiu voltar para o seu quarto. Ah, e o velhinho ali não estava louco, porque os idosos, no lar dos idosos, entrariam em estado de loucura quando expostos à lua de sangue. Exceto aqueles que já foram espancados. Depois disso, o prota deitou na cama e já falou para o velhote anotar o que ele queria comer. E ser bem específico dessa vez, pois ele não queria fazer comida de novo, ou caso ele tomaria uma surra novamente. E o velhote escreveu no papel que ele só queria carne crua. E o prota então respondeu que prepararia para ele um intestino grosso amanhã. Ui, que nojo. Daí ele perguntou, né, como é que o velhote ali começou a gostar desse tipo de coisa. E o velhote respondeu que na realidade ele não gostava de carne crua, mas o seu filho gostava. Nisso, o prota notou que ele intencionalmente tinha deixado para trás toda aquela carne para guardar para o filho dele. Só que não ia adiantar muito, né, ia ficar tudo podre. Contudo, o velhote respondeu que não sabia quando o seu filho viria. Isso pegou o prota de surpresa. Pois, do jeito que o velhote estava dizendo, ele esteve esperando seu filho, mas não sabia que tinha sido deixado para morrer. Então, o que raios seria essa estranha casa de idosos? E por causa do velhote ter deixado aquela carne crua ali para o seu filho, ela obviamente acabou girando um fedor imenso. Porém, o velhote estava fazendo aquilo tudo por amor. Contudo, ainda assim, toda aquela situação era muito estranha. Parecia que tudo naquele mundo era meio que invertido. Então, esse era o mundo do desejo? E bom, de qualquer forma, assim se acabava a primeira noite na casa de cuidados de idosos, chamada de canto de sangue. E de novo, todos os passageiros do ônibus estavam na entrada. E o prota notou que havia mais pessoas do que a noite anterior. Ah, e ele também acabou encontrando a mulher grávida. O que o deixou aliviado, né? Pelo menos ele não tinha mandado ela para a morte. E na realidade, pelo que ela estava falando, as dicas do prota acabou funcionando. E o prota falou que não era nada, só foi uma dica que ele deu. E ouvindo isso, ela perguntou se ela poderia contar isso para os outros. E o prota respondeu que não se importava, afinal foi ela que descobriu. E a mulher grávida queria dizer mais alguma coisa. Entretanto, a diretora simplesmente apareceu. E declarou que ainda tinham muitas pessoas e que isso não era nada ruim. E novamente, ela joga os papéis para cima, dizendo que essa era a tarefa deles hoje. E lambendo seus lábios, ela declarou para o prota que mal esperava para ver ele de novo. E pelo desenrolar, eu acho que o prota vai ser devorado na forma literal da palavra. E como o prota ficou lá parado que nem um poste, a diretora chamou para ele se aproximar dela. E declarou que embora o voluntário do quarto, 401, morreu na noite passada, que era aquela guria lá que queria ser namorado do prota, Ele conseguiu trazer o velhote de volta, e isso era muito bom. E por essa razão, ele seria recompensado. E óbvio, o prota já começou a bajilhar ela, dizendo que ela era uma deusa que todos precisavam. Contudo, ela não gostava muito disso, e puxou o prota pelo clarinho. Dizendo que se ela fosse tudo isso mesmo, ela iria fazer uma visitinha para ele essa noite. É, eu acho que essa é a primeira vez que um elogio acaba saindo pela culatra. E a recompensa dele foi uma cédula muito estranha. Talvez fosse a moeda ali no mundo do desejo. E aquele velhote que já tinha participado do mundo do desejo, declarou que sim. Aquela moeda ali era utilizada somente no mundo do desejo. E o nome daquilo ali era super criativo, era só moeda do desejo. E até o prota concordou comigo, dizendo que isso era um nome bem brega. Contudo, o velhote declarou por o prota não subestimar aquela moeda ali. Pois os jogadores que participam do desafio, literalmente se matam para pegar 10 moedas do desejo. E da última vez que ele fez uma prova, 3 deles morreram no final. E o prota tinha várias delas, e ainda a diretora falou que ia visitar ele à noite. Nisso, o velhote já começou a suspeitar do prota com a diretora. Porém, o prota só mandou papo, dizendo que o diretor mandou ajudar no 4401 e ele fez isso. E óbvio, o povo ficou tudo surpreso, dizendo que aquilo talvez era uma missão secreta. Ou provavelmente o prota tinha alguma pista de derrotar aqueles monstros. Porém, o velhote mandou todo mundo calar a boca. E acrescentou dizendo ao prota que ontem ele tinha dado algumas informações sobre o mundo do desejo. E como aparentemente o prota sabia algumas coisas sobre aquela missão, ele estaria disposto em uma troca de informações com ele. E na realidade, o prota já estava esperando que esse velhote tivesse escondido mais alguma coisa. E neste momento, o velhote começou a dizer que todo mundo que estava ali era da cidade de Linhai. Então, em poucas palavras, todos que estavam ali eram da cidade de Linhai. O que significava que o mundo do desejo atraía basicamente jogadores por região. E neste momento, a mulher grávida se lembrou de alguém. Nisso, ela se virou para um garotinho, dizendo que o pai dele foi ferido num combate ao incêndio no shopping central. E o garotinho concordou que sim. E perguntou como ela sabia. Daí, ela respondeu que o seu marido se chamava Kim Hong. E na hora, a mulher percebeu que aquela mulher ali era a marida do capitão Hong. Mas, rapidamente, o prota quebra o clima, dizendo que todos ali eram heróis. Então, eles iriam ficar bem. Daí, desencadeou uma onda de pessoas pedindo informação pro prota e trocar informação. Virou uma brigada da pega. E, internamente, o prota estava muito feliz com isso. Porque, originalmente, ele planejava que a mulher grávida contasse a pista para eles. Contudo, ele não esperava ter esse ganho inesperado. E, como tinha tantos benefícios, não tinha o porquê ele negar. Daí, ele simplesmente contou tudo o que aconteceu na noite anterior. Daí, eu não vou ficar repetindo de novo. E, depois de explicar tim-tim por tim-tim. O prota foi fazer a sua nova tarefa. Que, agora, era no quarto 204. E a tarefa era simples, que nem a outra. Dessa vez, o prota deveria limpar aquele quarto. Entretanto, na carta na frente da porta, estava escrito o seguinte. A minha mãe tem uma doença de Alzheimer. E esquece as coisas. E ela até esquece de ir ao banheiro. Embora, ela tenha uma personalidade maníaca. Ela nunca machucaria os outros. Então, voluntários, não tenham medo. Olha, pelo jeito, ele não confiava muito, não. Já aconteceu aquele bagulho antes. Então, acho que não confiava, não. Só que, ao contrário de mim, que sou o cagão. O prota simplesmente entrou sem mais nem menos. Porém, ele não via mulher nenhuma ali. E, do nada, da porta começou a sair um monstro estranho e bizarro. Que, rapidamente, pegou o pescoço do prota. E a criatura estava perguntando onde estava a sua filha. E, vendo a força daquela velhote ali, o prota percebeu que ela era muito forte para a sua idade. E, se ele enrolasse muito, provavelmente, seu pescoço iria estourar. E, que monstro bizarro, misericórdia. Parece um sapo, uma largatixa. Esse treco é esse? E o prota já estava até pensando em usar o espírito maligno. Contudo, ele lembrou que a velhote ali tinha Alzheimer. E, até, esquecia de ir ao banheiro, certo? Daí, o prota simplesmente meteu uma atuação dizendo que era a filha dela. E que tinha ido até ali para visitá-la. E o bicho feio estava caindo na lábia do prota. E o prota declarou que sim, era a filha dela sim, chamada Xiao Fang. Porém, a mulher ainda estava meio confusa. Pois, pelo que ela lembrava, ela era bem cheinha ali na frente. Porém, o prota já meteu outro migué. Dizendo que sua mãe não entendia. Pois, isso estava na moda agora. E aquelas roupas lindas simbolizavam a paz do mundo. E que homens que gostam de ser os grandes são todos pervertidos. E, nisso, o prota até perguntou o que a sua mãe estava fazendo agora há pouco. Ela não entendeu nada. Foi muito doido. Porém, a velhote ali se desculpou. Dizendo que achava que o prota era um dos cuidadores do hospital. E, ouvindo isso, o prota ficou meio surpresa. Ué, como assim os cuidadores do hospital? Nisso, o prota perguntou o que tinha de errado com os cuidadores do hospital. Ele achava eles muito bons. E, ouvindo isso, a velhota ficou louca novamente. Dizendo que o prota foi convertido por eles. E, com muita calma, o prota perguntou. Como assim eu fui enganado por eles? O que isso significa? Daí, a velhota começou a dizer que os cuidadores dali vão bater nas pessoas que não dão comida. E, também, às vezes, eles dão injeções em alguns idosos. E, aqueles que acabam recebendo essas injeções morrem. E, ouvindo essa fala, o prota ficou extremamente surpreso. Pois, parece que ele conseguiu mais uma pista importante. E, com isso, a velhota pediu para o prota levar ela para sua casa. E, a prometia que não iria mais molhar as suas calças. E, o prota respondeu que iria ajudá-la. Mas, primeiro, eles deveriam limpar o quarto. E, ouvindo isso, a velhota apenas deu um sorriso. Dizendo que seu Xiao Fang era muito compreensivo. E, um tempo depois, no corredor. O prota acabou se encontrando com a diretora. Dizendo que, se ela tinha alguma instrução, ele iria fazer imediatamente. E, meio ríspida, ela declarou para o prota pegar um lote de mercadorias. Que estava na entrada do quinto andar. Ah, e outra. Ele não poderia abrir nenhuma das caixas. E, depois que ela foi embora. O prota perguntou o que estava acontecendo com ela hoje. Pois, ela estava ficando meio fria. E, outra, esse negócio dos cuidadores. O que está acontecendo? E, como é que ninguém morreu hoje à noite? E, um tempo depois, um carro chegou na frente do lar dos idosos. E, um homem colocou o pacote na frente do portão. E, rapidamente, o prota falou que ele era um homem desconhecido. E, parecia que ele não era um membro daquela casa de idosos. Daí, o prota perguntou o que ele fazia. Contudo, o velhote ali declarou que não poderia dizer. E, o prota respondeu que era óbvio que ele era um motorista. Mas, não era isso que ele estava perguntando. Ele queria saber o que tinha dentro daquelas caixas. E, internamente, o prota declarou que, obviamente, não ia deixar aquele homem escapar. Sem deixar nenhuma informação para ele. Nisso, o prota declarou se o motorista ali queria fumar um cigarro antes. E, rapidamente, o cara aceitou, né? E, quando ele perguntou onde estava. O prota simplesmente apontou para o seu peito, onde já tinha cigarro. E, parecia que foi um golpe para o motorista. Tanto que ele chorou muito por causa disso. Porém, igual aquele meme de você jogar o queijo na cara do neném para ele parar de chorar. O prota simplesmente jogou dinheiro na cara dele. O que, rapidamente, fez o homem mudar de atitude. Declarando que tudo aquilo ali foi apenas um mal entendido. E, vendo a reação do carinho, o prota notou que o dinheiro pode fazer até o diabo empurrar a pedra de mó. E, a atitude do motorista realmente tinha mudado. Ele que estava oferecendo cigarro para o prota agora. Contudo, o prota nem tinha pulmão como é que ele ia fumar. Então, ele só rejeitou. E, rapidinho, o motorista começou a dizer o que tinha dentro da caixa. Resumindo toda a fala que ele disse ali. E, apenas, tinha alguns remédios líquidos. E, a maioria, era sedativos. E, o prota perguntou para que esses sedativos serviam. E, o motorista respondeu que, algumas vezes, tinha alguns idosos desobedientes. Daí, entrava essa injeção para poder contê-los. E, parecia que isso era verdade. Afinal, era a mesma informação que a dona do quarto 204 havia dado. Contudo, o mais estranho é que a diretora chamou especialmente alguém para entregar. O que significava que ela queria matar alguém agora. E, neste momento, o motorista comentou que o prota era novo por ali, certo? Pois, aparentemente, ele saiu para ver as mercadorias sem ter medo daquela coisa. E, quando o prota questionou que coisa era essa que ele estava falando. O motorista, rapidamente, fechou sua feição. E, respondeu que tinha falado coisas demais. Afinal, aquilo era confidencial. E, com isso, o prota respondeu, não por isso, meu amigo. Sobre o que você estava dizendo agora mesmo? Rapaz, o prota não perdoa. Ele nem sabe para que serve a cédula. Ele só está jogando para frente. E, diante daquele dinheiro, rapidinho, o motorista mudou sua expressão. Dizendo que, embora seja confidencial, o prota era o seu irmão. Por isso, ele contaria tudo que sabe. E, então, ele começou a contar uma certa história. Há muito tempo, havia uma menina que era particularmente diferente. E, para ganhar dinheiro e cuidar da sua mãe gravemente doente, Ela desistiu da boa vontade de seu futuro brilhante. E escolheu trabalhar como cuidadora naquela casa de repouso. No começo, tudo estava bem. Mas, um dia, a mãe da menina desapareceu de repente. E, quando ela foi encontrada novamente, Seu corpo foi desmembrado e jogado nas latas de lixo do corredor. E foi dividida em cada um dos andares. E, diante de tudo aquilo, a menina ficou louca e pulou do telhado. Daí, o prota percebeu que o fantasma no corredor é a mãe da menina. Porém, o que aconteceu depois que o culpado foi encontrado? Contudo, o motrista apenas respondeu que era o entregador. E ele não sabia de mais nada. E, como já havia se passado um tempinho, ele deveria fazer outras entregas. E agradeceu ao prota por toda a sua ajuda. E, como o prota tinha dado muito dinheiro para ele, Ele não ia pegar tudo aquilo de graça. Então, ele deu para o prota uma vela, mais um isqueiro. Dizendo que ele deveria usar aquilo quando estivesse subindo as escadas. E, depois disso, o prota desceu correndo até o segundo andar. E, por sorte, ele não encontrou nada. E, até agora, a lua de sangue ainda não havia acabado. E, como ele precisava andar do primeiro andar até o quinto andar, Ele poderia encontrar a moça destruída no corredor. E, para ele meio que se precaver, Ele deveria acender aquela vela que seu irmão motorista tinha dado para ele. E, na velocidade da luz, ele começou a subir. E, quando ele finalmente chegou no último andar, Uma voz começou a falar com ele. E, era aquela mulher da história dizendo para ela esperar por ele. E, o prota notou que a vela ali realmente funcionava. E, na verdade, ele estava esperando por isso há muito tempo. Nisso, ele levantou a vela para cima com todas as suas forças e declarou. Oh, grande dragão de todo o poder. Retira-me de mim todo o mal. E, parece que funcionou, porque a diazinha ali começou a correr. E, vendo aquilo ali, o prota até meteu um subarashi. E, andando um pouco mais para frente, o prota notou que tinha tipo um balde de lixo. E, parecia que tinha mais alguma peça. Então, o motorista não tinha mentido para ele. E, quando o prota abriu aquela lata de lixo, ele ficou extremamente surpreso. E, o que tinha dentro era tipo um rosto muito estranho. Na verdade, era a pele daquela garota que fingia que era a namorada do prota. E, aparentemente, ela foi desmembrada por aquele fantasma da escada. E, ainda bem que o prota fechou a lata de lixo. Que negócio nojento. Nisso, o prota lembrou a fala lá do velhote. Dizendo que, quando os desejos se enredam muito nas pessoas, A morte acaba se tornando uma libertação. E, assim, o prota se move ao quinto andar, na porta 501. Que era o único quarto naquele andar. Só que, mais estranho que isso, era que nenhuma informação estava na porta. E, isso significava que a diretora não designou ninguém para cuidar daquele idoso ali. Ou, será que o diretor estava escondendo algum segredo por detrás daquela porta? Contudo, no momento em que o prota foi tocar na maçaneta, A diretora chegou e perguntou o que o prota estava fazendo. O que fez o seu coração, que na realidade não existe, saltasse para fora. Mas, ele não tem, então não soltou nada. E, como ele é o rei do improviso, ele falou que não era nada. Ele apenas havia trazido aquela caixa que ela tinha pedido. E, perguntou aonde ele deveria colocá-lo. E, a diretora respondeu que era só para colocar no corredor. E, rapidinho, o prota fez isso. E, já no hall do quinto andar, a diretora mandou o prota parar, pois ele já estava bom. E, estava na hora do pagamento dele. Só que, no momento em que ela foi entregar o pagamento, algo estranho aconteceu. Parecia que a forma dela estava se deformando. Estava mais para um corpo decomposto. E, ainda com um sorrisinho no rosto, o prota perguntou se ela estava bem. E, neste momento, a diretora começou a declarar. Ah, é. Eu esqueci de contar. Quando você chega ao quinto andar, não pense que possa voltar vivo. Ah, o prota aí, ó. Não adianta, né, velho? Você vai trabalhar lá para ficar sem serviço. E, no final, realmente, né? Ele vai ficar sem serviço, porque ele não vai estar vivo. E, rapidinho, ele já puxa o talismã. Contudo, a diretora já vem para cima dele em alta velocidade. E, por causa da alta velocidade dela, o prota não conseguiu ativar o talismã. Apenas conseguiu desviar um pouco. Mas, ainda saiu arranhado. E, agora, o prota percebeu que a diretora era terrivelmente forte. Aquela garra na mão dela era extremamente poderosa. Em outras palavras, ele não poderia confiar apenas no poder do espírito mau. Pois, não seria o suficiente. Entretanto, a diretora não deu chance para o prota. E atacou novamente, dizendo para ele morrer por ela. E ela até tinha achado que tinha conseguido agarrá-lo. Só que o prota já sumiu. Na realidade, eu acho que ele estava até tendo uma visão boa. Ou, talvez, não, né? Que a diretora está morta. Então, a visão não era nada legal. E, junto com aquela visão que, provavelmente, ele teve. Mais o medo, ele simplesmente meteu o pé dali. Pois, ele não era idiota o suficiente para bater de frente com a diretora. E, só existia uma maneira de resolver aquela crise. Mais ou menos, igual ele fez antes. Com aquele tiozinho que estava se escondendo nas cortinas. Era só fechar ela para a luz do luar não pegar na diretora. Só que ele se lascou, porque não tinha a cortina. E, nisso, a diretora já chega por trás do prota e declara. Ah, meu querido. Infelizmente, não deu bom para você. Com certeza, você deve estar muito desapontado, cansado e oprimido. Então, agora me deixe acabar com a sua vida dolorosa e patética. Entretanto, como eu disse antes, o prota é o rei do improviso e gritou. Vocês aí, cortem ela. E, rapidamente, o diretor perguntou quem estava por detrás dela. Só que o prota respondeu. A tua mãe. Caramba, o prota é realmente o rei do improviso, hein, muchachos? Eu não sei se ele não tem medo da morte ou ele é muito bom no improviso mesmo. Só que ele não vai ter medo da morte, né? Não faz sentido, porque ele já está morto. O cara estava sem órgão e ficou de boa. Então, eu acho que o bicho é B10 mesmo. E, com isso, o prota conseguiu uma brecha, né? Só que ele tinha que ser rápido. Afinal, o bilhete do espírito do mal faltava menos de um minuto para acabar. E, quando ele acabasse, se a diretora estivesse ali, era F total. E, do nada, meu povo. A diretora simplesmente grudou no teto. Igual aquelas aranhas, largatichas, sei lá que treco que é aquele. E, novamente, o prota começou a pensar o que ele iria fazer agora. Então, ele foi atrás da única outra coisa que tinha naquele andar. Na porta, 501. E, o prota nem fez cerimônia, nem ofereceu cafezinho, nem nada. Só abriu a porta na base do pé. Falando que queria ver qual que era o segredo que a diretora escondia no quarto, 501. E, aparentemente, ela não queria que o prota visse aquilo. Contudo, quem disse que ele estava ligando? Ah, e nesse momento em que ele entrou no quarto, o bilhete do espírito do mal simplesmente acabou. E ele estava bem cansado por causa da luta. Só que, olhando para trás, ele ficou extremamente chocado. E perguntou se aquilo ali era quando a diretora ainda era uma cuidadora de idosos. E assim, somos teletransportados para algum tipo de memória. Onde a diretora estava deitada num leite de hospital sobre uma mulher. E, aparentemente, essa mulher era sua mãe. E ela dizia que realmente não aguentava mais. E assim, a cena muda para um beco, onde ela estava falando com um homem. Pedindo para ele emprestar mais dinheiro e pagaria daqui a alguns dias. Entretanto, o homem não quis conversa com ela e jogou ela para longe. E ela implorou para muitas pessoas. Pegou emprestado todo o dinheiro que pôde, mesmo de empréstimos. Só que a doença da sua mãe não tinha mais cura. E era quase um poço sem fundo. Então, ela teve que tomar uma decisão. E declarou que sua mãe provavelmente a perdoaria. E vendo toda essa cena à sua frente, o Prota ficou chocado. E aconteceu que, no fim, a diretora era aquela garota que o motorista mencionou. E o assassino da sua mãe era ela mesma. Bom, então, tipo assim. O fantasma no corredor é a mãe da diretora. Então, como ela poderia cortar a própria mãe e jogar os pedaços no corredor? Entretanto, eu acho que o Prota não conseguia entender que, talvez, no mundo do desejo. Coisas estranhas e inacreditáveis sejam normais. Então, talvez, ele não poderia usar o seu senso comum ali. E assim, somos transportados para o saguão do primeiro andar. E o Velhote estava pedindo para todos se acalmarem. Pois, com base na sua experiência anterior, esse desafio deveria acabar em breve. E ouvindo isso, a primeira a se emocionar foi a mulher grávida. E o Velhote declarou que a diretora havia dito que a tarefa deles era cuidar de cada pessoa nos três quartos. E, de acordo com a tarefa, hoje era o último dia deles. Então, o desafio seria concluído. E todo mundo já estava feliz com isso, finalmente a concluir seu desejo. E o Velhote confirmou que sim, mas que nem ele tinha dito antes. Cuidado com o que você vai pedir. Porém, o pessoal ali não estava ligando. Eles apenas queriam ir para suas casas. Mas, para o Prota, aquilo ali ainda estava muito estranho. Pois, estava simples demais. E justo nesse momento, a diretora chegou. E o Prota notou que, depois que a lua de sangue desapareceu, ela voltou ao normal. Então, a diretora começou a dizer, olha, nenhum de vocês morreram ontem à noite. Bem, bem, hoje eu vou te dar a última tarefa. Tudo na casa dos idosos é para atender os verdadeiros clientes, que são os filhos desses idosos. Amanhã de manhã, essas crianças vão visitar eles. E a tarefa de vocês é injetar sedativos nos idosos antes que os filhos cheguem. Para que fiquem quietos e obedientes. E assim, ela joga vários papéis para cima de novo. Cada um com um número diferente, irrespectivamente de cada quarto. Ah, e Elos lembrou que, se eles não conseguissem concluir essa tarefa e desagradar as crianças que viriam. Isso seria considerado um erro imperdoável. Então, para irem embora dali, eles precisavam aplicar o sedativo. E ouvindo isso, o Velhote comentou com o Prota que algo estava errado. Pois, no último desafio que ele participou, havia mais de 50 participantes no início. Só que, você sabe quanto que durou até o final? Três, apenas três participantes. E neste momento, o Prota já pegou a ideia no ar. Declarando que o Velhote estava insinuando que havia muitos sobreviventes ali. E ele confirmou, dizendo que em um mundo de desejos, os sobreviventes são muito poucos. E a aniquilação total seria normal. Contudo, dessa vez, sobraram muitas pessoas vivas. O que, claro, era muito anormal. E isso significava que amanhã poderia ser o fim do desafio, ou o fim da vida deles. Nisso, o Prota comentou que sabia mais ou menos o que tinha dentro daquelas caixas. E que eram injeções problemáticas. E ouvindo isso, o Velhote respondeu. Como é que você sabe disso? Não vai me dizer que você está tendo um caso com a diretora. E o Prota respondeu. Sai de mim, chulé. Eu quero a diretora bem longe de mim. Eu só descobri isso por causa da Velhota que me contou ontem à noite. Que as injeções pareciam que iriam matá-los. E rapidamente, o Velhote entendeu a ideia. E declarou que aquela última tarefa não seria fácil. Afinal, os idosos não queriam ser injetados por essa injeção. E eles não sendo injetados. Todos que não conseguissem completar a tarefa, seriam mortos. E o Prota respondeu que não era 100% de certeza. E que nem ele tinha dito antes. Se eles não injetarem a injeção, provavelmente eles seriam mortos. E por causa disso, o Prota aconselhou o Velhote contar para todos ali. Afinal, ele era mais conhecido dos outros. Ah, e antes do Prota ir embora, ele pegou o número que ele precisava. E internamente, declarou boa sorte para todos. E assim, ele chegou no quarto 205. Ah, e na instrução que estava na porta, eu vou resumir que ela estava escrita. O Velhote lá dentro tinha um tipo de doença mental. Por isso, ele ficava preso na cama o tempo todo. E caso o Velhote saísse do controle, era só falar sobre o filho dele. Que ele rapidinho se acalmaria. Ah, e claro, ele não deveria soltar o Velhote das amarras. É quando o Prota se perguntou, como assim doente mental? E a primeira coisa que o Velhote grita é... Me solta desses negócios aqui, eu tô normal, seus bando de louco. Se vocês não fizerem isso, eu vou matar vocês. E o Velhote vira tipo um camaleão, um lagarto, uma lagartice, sei lá que negócio é esse, com a língua gigante. Porém, o Prota simplesmente desvia do ataque dele. E ao invés de pegar a língua, ele pegou as amarras do Velhote. E simplesmente a soltou. Dizendo, qual que é a pressa, Velhote? Calma aí. Só que o Velhote ainda estava meio estranho. E internamente, o Prota se perguntou se tinha feito algo de errado. E rapidamente, ele já puxou o talismã, dizendo que não era bom ele fazer nada de errado não. Senão, ele ia tomar um supapo. Porém, o Velhote gritou com ele. Eu não tô querendo fazer nada não, você tá pisando na minha língua. Ai, como o nosso Prota é bondoso, ele ajudou a colocar a língua pra dentro. É, um tempinho depois, o Velhote de novo tava dizendo. Você não tá vendo? Eu sou uma pessoa normal. E o Prota apenas tava concordando com a fala dele. Contudo, ouvindo a resposta do Prota, ele respondeu. Hum, você só tá dizendo isso de proposta. Eu sei que, na verdade, no fundo do seu coração, você ainda acha que eu sou um doente. Porém, para o Prota, isso foi uma calúnia. Afinal, nem coração ele tinha. Daí, de novo, o Velhote respondeu. Olha aí, viu? Você já tá mentindo pra mim de novo. Como é que uma pessoa não pode ter coração? Você é louco? Nisso, o Prota ficou extremamente pistola e começou a tirar sua roupa. E vendo as costuras do Prota, até o Velhote declarou. Nossa, que zíper legal que você tem aí, hein? E mesmo olhando mais de perto, ele falou que a moda de hoje em dia dos jovens é muito estranha. E como o Velhote tava um pouco mais dócil, o Prota conseguiria tirar algumas informações. E comentou que, como ele tinha visto suas linhas de sutura, agora eles são oficialmente amigos. E neste momento, o Prota fez uma pergunta. É, meu caro amigo, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quando você disse que ele merece morrer, a quem exatamente você estava se referindo? Contudo, eu acho que não ia dar muito certo, porque o Velhote ficou muito louco. E ouvindo a loucura do Velho, o Prota se perguntou se era o filho dele. E ouvindo sobre seu filho, o Velhote ficou ainda mais louco, dizendo que ele deveria matá-lo. E o Velhote simplesmente atacou o Prota. Mas, neste momento, o Prota grita que seu filho já estava morto. O que imediatamente para o ataque do Velhote. E na realidade, o Prota não sabia, ele apenas usou o filho dele para arrumar aquela situação. E o Velhote estava em choque, como assim seu filho já morreu? E o Prota respondeu que sim, e se tinha algum problema com isso? E o Velhote ficou mais calmo, declarando que sim, tinha um problema. E o Prota comumente pediu pra ele contar mais ou menos a história, para ele entender. E o Velhote começou a explicar que, naquele ano, a sua mãe ficou gravemente doente. E o médico disse que poderia salvá-la, pedindo que eles preparassem 800 mil yuan. E, originalmente, o Velhote iria vender sua casa para salvá-la primeiro. Contudo, seu filho recusou. E, no fim, seu filho preferiu ficar com a casa do que sua preciosa mãe. E ele estava extremamente feliz que seu filho finalmente tinha morrido. E, vendo a reação do Velhote, o Prota notou que sua mentira já tinha ido longe demais. Só que, do nada, o Velhote parou de rir e declarou, amanhã é o dia da visita de família, certo? E o Prota queria entender o que ele estava querendo dizer. Só que o Velhote disse que o Prota era uma boa pessoa. E até estava desejando boa sorte a ele. Pois, parecia que eles estavam quase prontos para dizer adeus. E o Prota queria saber porque ele estava dizendo isso. E o Velhote respondeu que, cada vez que há uma visita de família, os cuidadores ali são substituídos. E muitos dos idosos que moram ali, desaparecem. Antes, aquele local era muito animado. Mas, agora, já dava para ver que o negócio estava bem feio. E, assim, é finalizada a terceira noite. E, no primeiro momento do dia, os filhos dos idosos já chegam. E, muitos deles estavam perguntando onde estavam seus pais, suas mães. Entretanto, de repente, eles ouviram um grito. E, quando eles chegavam nos quartos, os seus pais estavam mortos. E, todos os filhos começaram a dizer que aquela casa de idosos era sem coração. E, quem quer que seja que cuidou do seu pai, deveria morrer. Por isso, todos aqueles cuidadores iriam de óbito. E, assim, muitos começaram a morrer. E, de cima, vendo toda aquela situação, a diretora começou a dizer. Nasceu sem nada, morreu sem nada. Tudo, no fim, vira apenas pó. Enfim, que o massacre comece.